Vem aquele cara ali, deixa quieto. O que acontece aqui? Isso, grande garoto. Eu não quero que ele caia, mas eu caí daí, né? Agora tem que matar aquele ali. Tudo errado, cara. Vamos lá. Aqui. Ah, tá maluco? Vai ter correndo pra cima dela. Pula pra frente. Foi. Agora falta vocês. Vamos cuidar que essas coisas se explodem, né? E também causa um incêndio, né? Bolinha de fogo. Faz a gente ficar pegando fogo. Não dá certo. Um por um aqui, ó. Tranquilidade. Tranquilidade, cara. Vamos levar uma bomba aqui, ó. Pegar uma ali, ó. A careca tá falando, então a gente pega a raiz e o recipiente, cara. Não sei pra que serve também. Nosso queridíssimo rigor. Ah, não, né? Ah, não, né? Isso tá de brincadeira. Só pode tá de brincadeira, né? Só pode tá de brincadeira comigo, cara. Desvia aqui e mete a bronca, né? Os carinha ali em si não tiram tanto dano, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Grande garoto. Pegamos uma hook ali também. É uma questão de runa, né? Ah, quer dizer que a gente tem um negócio ali, cara. É, o umbrão aqui é bom, cara. Que a gente upa, né? Só que tem que tomar cuidado com a raiz. Cuidado, cara. Tem alguma coisa ali embaixo. Sei não, hein? Sei não, você é morto e me espera ali, cara. É, bomba não, né? Bom, agora a gente consegue upar a cruz, cara. Tchau. Tchau. Tchau.